É mágico o que acontece atualmente nas ciências naturais. Durante anos, quase não houve notícias interessantes da astronomia e agora uma descoberta fascinante segue a outra. O telescópio James Webb encontrou agora evidências de vestígios do universo primitivo que aceleraram a expansão. Isso poderia responder a uma das questões mais fundamentais da cosmologia. Por que o universo está a expandir-se e o que está a impulsionar essa expansão? Dr. John Mather anunciou em uma conferência de imprensa que o telescópio James Webb descobriu algo que aponta para uma origem e desenvolvimento diferentes do universo. O astrofísico americano e ganhador do Prêmio Nobel Dr. John Mather é o diretor científico de toda a missão James Webb. A descoberta intrigou os cientistas e está a ser interpretada como evidência de um universo anterior, que é bem diferente do que antes assumimos. Essa descoberta mais uma vez desafia totalmente nossa compreensão atual da física e da cosmologia. Sugere que houveram fenômenos no universo primitivo que não são consistentes com as teorias existentes. A singularidade destas novas descobertas reside no fato de agora termos pela primeira vez fatos do universo primitivo e, graças a James Webb, estamos olhando para um tempo que antes estava escondido dos nossos olhos. Galáxias muito antigas e totalmente formadas e buracos negros supermassivos no início dos tempos dizem-nos que não demos tempo suficiente após o Big Bang para que galáxias muito grandes e buracos negros supermassivos aparecessem. Cientistas situaram este tempo em um intervalo de 1 a 3 bilhões de anos após o Big Bang, mas James Webb mostra nos galáxias que brilhavam bela e perfeitamente no espaço apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Suspeita-se que algumas descobertas sejam buracos negros muito antigos e ultramassivos. Também existiram como verdadeiros monstros cósmicos apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Essas descobertas suscitaram um acalorado debate entre astrônomos, particularmente no que diz respeito à existência e às propriedades das galáxias que se formaram pouco depois do Big Bang. Segundo o pensamento predominante na cosmologia, não deveríamos ver essas galáxias em fase inicial da história do universo. No entanto, a ciência tem conhecimento de certos problemas com o Big Bang e não apenas desde essas descobertas. Por exemplo, ainda não foi possível explicar por que o universo ainda está em expansão hoje. Até agora, a matéria escura e a energia escura foram usadas como explicações, mas nenhum dos elementos foi comprovado. São considerados invisíveis e não visíveis aos nossos métodos de medição física. As descobertas de James Webb podem ajudar a esclarecer as discrepâncias que existiram até agora e finalmente fornecer a fórmula necessária para descrever todo o cosmos. Então, afinal, todo alvoroço valerá a pena? Por que o universo está se expandindo? Parece loucura, mas cientistas acreditam que mesmo 13,8 bilhões de anos após o Big Bang, nosso universo ainda é de alguma forma impulsionado por esta força. De que outra forma a expansão poderia ser explicada? Os cientistas entendem que a expansão do espaço significa a separação do espaço e de tudo que nele há. Podemos imaginar o Big Bang de tal forma que não foi esse ponto que explodiu no espaço, mas a explosão formou o próprio espaço, como se explodisse um balão. O Big Bang não está, portanto, em algum lugar no passado distante, mas está mesmo à nossa volta e fazemos parte dele. Mas os cientistas simplesmente não sabem que força é capaz de criar tudo o que conhecemos como espaço a partir de um único ponto e depois conduzi-lo durante bilhões de anos. E o que é realmente louco é que essa expansão está ainda a aumentar. Investigadores suspeitam que forças até então desconhecidas e a matéria escura sejam responsáveis por esta expansão. A energia escura é a explicação mais aceita para a expansão acelerada do espaço. A energia escura é uma forma hipotética de energia distribuída uniformemente no espaço e teria efeito repulsivo que neutraliza a gravidade. A expansão pode ser explicada, ao menos em parte, pela forma como essas duas forças interagem, ao menos em teoria. Lembre-se, a existência de energia escura não foi comprovada. E como descrever algo que não sabemos que existe? Algumas teorias sugerem que a gravidade pode funcionar de forma bastante diferente nas escalas cósmicas do que a teoria geral da relatividade de Einstein prevê. Ajustes poderiam explicar como ocorre a expansão acelerada a nível regional, porque o universo provavelmente não apresenta taxa de expansão elevada em todo o lado. Pode ser que esteja a expandir-se a taxas diferentes em cada região, o que também representa um enigma para cientistas. Outra abordagem que explica a expansão acelerada é a constante cosmológica, que Einstein já descreveu em suas equações da teoria geral da relatividade. A constante cosmológica poderia atuar como uma espécie de força antigravitacional, que impulsiona a expansão do universo. A quintessência é onde as coisas ficam mesmo emocionantes. A forma hipotética de energia escura está em estado dinâmico e variável no tempo. Diferente da constante cosmológica, que tem densidade constante, a densidade da quintessência pode variar ao longo do tempo. Algumas teorias chegam a propor que existem muitas outras formas desconhecidas de matéria ou energia que são fundamentalmente diferentes de qualquer coisa antes conhecida. É aqui que o telescópio espacial James Webb entra em ação novamente com suas descobertas impossíveis. Cientistas que até agora tentaram explicar tudo com teorias e grandezas convencionais chegaram agora ao fim de suas explicações. Simplesmente não podemos ir mais longe e experimentaremos uma abertura da ciência e uma evolução na visão cosmológica do mundo. O multiverso e as dimensões extras são reais? Imagine que não vivemos em um universo fechado que tem começo e fim. Talvez o universo que vemos seja apenas um entre muitos e haja interações com outros universos e dimensões. Até agora, a ciência conservadora nunca conseguiu explicar o universo inteiro com a ajuda das equações de Einstein e da física de Newton. Ambas funcionam apenas no mundo dos fenômenos de grande escala, na gravidade, nos movimentos das estrelas e dos planetas e praticamente ao se tratar de explicar a dinâmica das galáxias e seus movimentos no espaço. A física quântica, por outro lado, descreve o espaço das menores partículas nas dimensões subatômicas. Até agora, nenhuma parte da nossa realidade física era compatível com uma fórmula ou abordagem explicativa. Acontece que ambos os mundos se contradiziam de forma fascinante. Mas como isso pode acontecer se tudo o que é grande que vemos consiste em pequenas partículas? Até agora, apenas a teoria das cordas foi capaz de descrever o universo em sua totalidade. Mas tem um pequeno problema que os cientistas conservadores rejeitam veementemente. A ideia de cordas vibrantes só funciona se permitirmos a ideia de dimensões adicionais. Curiosamente, as interações entre dimensões adicionais ou outros universos também poderiam explicar a expansão observada e sua aceleração. James Webb pode estar nos mostrando os mesmos objetos que finalmente fecharão essas lacunas em todas as teorias. James Webb está mudando a astronomia, a astrofísica e a cosmologia. Se você já estuda esse assunto interessante há algum tempo, provavelmente já se deparou com diferentes termos como astronomia, astrofísica e cosmologia. Você pode se perguntar se são todos a mesma coisa, mas não são. Vejamos o que esses três campos de pesquisa espacial fazem e o que cada um tem a ver com as novas descobertas de James Webb. Uma coisa já é certa. Nenhum desses três grupos de investigação permanece imune às incríveis descobertas de James Webb no universo jovem. Todos estão agora a ser forçados a repensar a sua abordagem e a atual geração de investigadores pode estar a passar por uma reviravolta que não era vista há séculos. astrônomos, astrofísicos e cosmólogos trabalham em estreita colaboração, mas estamos a lidar com disciplinas totalmente diferentes. Cada um desses campos tem um foco específico e sua abordagem única para desvendar os mistérios do cosmos. A astronomia é uma das ciências mais antigas e trata da observação e compreensão de corpos celestes e fenômenos fora da atmosfera terrestre. Estes incluem estrelas, planetas, cometas, galáxias, asteroides e fenômenos como supernovas e radiação cósmica. Há centenas de milhares de anos, as primeiras pessoas inteligentes provavelmente olharam para o céu e se perguntaram o que havia lá e de onde vinha a luz. Os observatórios estelares da Idade da Pedra são famosos e mostram que o céu sempre fascinou a nós, humanos. Os primeiros astrônomos usaram apenas os olhos, depois vieram os telescópios e hoje temos um telescópio espacial incrível como o James Webb para pesquisar milhões de anos-luz. Assim, os astrônomos observam, descrevem o que vem, fazem conexões e analisam os dados que recolhem durante suas observações. Os astrofísicos também são astrônomos, mas se concentram mais na compreensão física do universo. Estão preocupados com as propriedades físicas e as leis fundamentais que explicam o comportamento dos corpos celestes e dos fenômenos cósmicos. Essa profissão tem estado em apuros desde as descobertas de James Webb, porque a maioria das teorias que os astrofísicos apresentaram ao longo dos últimos 100 anos estão agora a revelar-se falhas. As leis da física que há muito funcionam para descrever as observações da astronomia não são mais suficientes. Para explicar fenômenos como a existência inicial de galáxias e buracos negros ultramassivos, provavelmente teremos de ampliar nossa antiga astrofísica. Pode ser entusiasmante, mas cientistas conservadores em particular não estão muito satisfeitos nesse momento. Os cosmólogos não estão interessados em forças e observações individuais, embora façam parte da cosmologia. Essa ciência lida com o universo como um todo. Explora as origens, a história, a estrutura e o futuro do universo. Por isso está tendo um verdadeiro apogeu no momento. Finalmente, os cosmólogos podem olhar para trás até alguns milhões de anos após o Big Bang. É possível que o telescópio James Webb nos permita olhar ainda mais para trás no decurso de sua vida operacional. O intervalo é dado em 13,5 bilhões de anos. No entanto, cientistas poderão conseguir tirar um pouco mais proveito disso ao longo do tempo e poderemos finalmente encontrar respostas para questões como se a Idade das Trevas realmente existiu e quando as primeiras estrelas realmente apareceram no espaço. Atualmente, podemos ver galáxias completas, que parecem muito antigas e estruturadas, onde apenas os primeiros aglomerados de estrelas deveriam ser visíveis. Ainda não vimos nada das supostamente primeiras protoestrelas, que seriam enormes e extremamente luminosas. Portanto, a cosmologia está realmente em um novo amanhecer. Clique para inscrever-se agora. Os vídeos mais incríveis ainda estão por vir!